Cadê o Tregos? Está ali. Cadê o Tregos? 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 Tem uma marca ali no céu, olha um bichinho aqui Barreira, droga-te! Droga-te! Que barato! Vamos chupar! Agora prende! É só um outro caminho ali Ah, num bolso Ah Eu vou trocar de arma, né? Melhor Ah, ela pegou ele Ah, ela pegou ele Boa, eu matei um já Vai fugir! Vai fugir! Ah, ela pegou ele Ufa, acho que eles gostam de igros Ah, esse é pesado Ah, ela pegou Ah, ela pegou Não, não melhorei o outro A gente vai até o rio de Svini E depois Viemos ajudar a Freya Não vamos embora Antes de resgatar o irmão dela E o elfo luminoso Tá bom Mas o Odin ainda vai procurar a parte da máscara Isso é problema dele Não nosso Claro Mas se a máscara dá todas as respostas Ela vai cobrar um preço Desconfie de atalhos para o conhecimento Sim, pai Não, não Não, não Só as mal-humoradas O que tem por aca? Não, não Não, tá bom Escolar a esquerda Avelmente só para a camisa Vamos fazer Ah, é louco Quem é aquela? Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a freia. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem regressiva. As lâminas de fogo estão resfriadas? Passa elas pra cá. Isso será útil. Ah, oi! Esse é o seu garoto? Oh, ele é muito fofo. Você tinha que ver uns invernos atrás. Agora ele tá mais alto do que não sei o quê. Ah, fica quieto. Um garoto crescer é uma coisa normal. Vocês mudaram a hora do dia. Nossa, impressionante, hein? Brock, quando você conhecia a Faye, ela era... Pera aí um pouquinho, assassino. O Brock não é de revelar segredos. Nem dos que já partiram. Você não me vê fofocando sobre você pela cidade, vê? Ferreiros não abrem o bico. É assim que as coisas são. E aí, ai, ai? Laminas quentinhas! Já! Nossa, tava nos cinco ainda. Negócios do Guardian. Cara, acho que eu vou esperar Mais daquela do Berserker Quero esperar ser uma das melhores Já estou com uma comprada Onde? Aqui Os lobos nos deram um cetro Vão responder se chamarmos Ótimo Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia O Zenheriar prender o Freyr no templo do próprio pai? Veja como sempre tem um vazio Encontramos os desafios de combate do SWORD Ah, então ela é mais arena Ah, já estou com uma nova esfincada aqui Legal, não preciso esfincar de novo Qual o seu plano? Quando chegarmos ao templo Vou acender o sinalizador É um aviso para Baila e Birger começarem as distrações A base dos elfos escuros Pelo menos uma vez fico feliz de não tomar essa na cara Com a atenção deles voltada para outra coisa Podemos atacar a tropa principal pela retaguarda Enquanto Atreus e Brux Fênix se infiltram para resgatar seu irmão Sim Quando virmos o sinal deles Vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freyr Sai dessa! Nova! 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 e a bicho a mais que eu não deixei nem explorar E aí 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 O que é isso que subiu? Isso não. O que é isso? Cuidado! Oh, vou bloquear. Eu vou fazer isso. Praia só de um. Droga. 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 Tem que matar o Loki para te cantar! Na verdade, tem um bicho aqui. Inimigo da esquerda! Oh, caralho! Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de você! Cuidado atrás de você! Volta-o! Volta-o! Calma! Calma! eles têm mais soldados desde nossa última vez estamos em muita desvantagem eu vou derrubar o elemento abaixo que eu achei muito bom eu acho que ele está tem outro tem que ser onde ele está ah, já vi é aquilo lá não nossa, escondido de uma nave morreu já? já estou morrido por aí de quanto? ah ah oh cara Eu acho que é uma espécie de altar, meu Deus. Ah, isso daqui Tente passar o cetro pelo sino Algumas vezes Foda, mano Estamos indo bem Dá pra eu ter Daí isso libera algum futuro, parece Nossas ações nesse reino seguem a profecia dos gigantes O Atreus acredita que o Ragnarok é inevitável As normas foram bem claras quanto à natureza da profecia Disseram que as nossas escolhas eram previsíveis Mas nós mudamos Não mudamos? Talvez Nossa, eles não precisam de aplicar mais brotinho As normas disseram que você mataria o reino Mas você prefere seguir Eu não me conhecia Duvido que teria feito o mesmo E você? Ainda busca o Ragnarok? Odin tem muitas explicações para dar Se a profecia de Groa estiver correta Talvez o meu reino possa, enfim, ter paz Talvez eu possa ter paz Desculpe se parece que eu tô perdendo a cabeça Mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira? Ah, deuses, Mimir O quê? O homem mais chato viu O homem mais chato viu Inimigos à frente Inimigos atrás de você Não entrou Cuidado, você tá cheio de bifro Ataque por trás Atrás de você Atrás de você Cuidado Cuidado Se ela tá cheio de bifro Eu vou embora Tchau. É onde a gente matou o bicho. Hidhog é quem protege as raízes da árvore aonde quer que vá. Ah, entendi. O Odin usou ela. E ela inevitabilmente pagou por isso. É a cara do Odin. Bastante estardalhaço quando o ataque começar. Se os distrairmos tempo suficiente, o rio desvio e o Atreus terão tempo de sobra para entrar e sair despercebidos. Eu não me preocupo com o Atreus. Ele está pronto para lutar sozinho. É aqui. Há um altar atrás dessas videiras. Agora chame o escopo. Está pronto? Estou aqui você. Não saio daqui sem meu irmão. Toda por todos que veja sua vida. Ad nouveaux nem o doutor romano. Estão indo para melhorar o artíильно até o mas cartão. Entendeu? Quanto tempo? Renda. E você deve ser o papai do misticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo do Odin. Vá. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas você tem que ir pra outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria. Mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frig. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar aqui. X1, pô. Tá, tá verde esse bicho. Gosta. Foi você que matou o Waldo? O bicho pode usar o bicho. Acho que sim por aqui. Será que eu já estou meio um vixor aqui? Mas, cara, oresma caem o Dr. Topper. Nossa. Mas o que o Dr. Topper fez pra você? Ou a sua deputação, não vai ter feito pelo menos se agarrar uma sua filha. Caramba, o que eu não lhe carpeco? Eu não vou ter morrido tão fácil assim Nossa, mas o que o Gustopper fez pra você? Eu sou um animal estúpido Caramba, tão agressivo, tão bravo Engole um pouco da Viprox, vê que aprenda Para ser sincero, eu vou decepcionar Agora foi, foi nada, olha a vida dele Que pena, você e eu então Agora eu vejo a semelhança Espera, você achava que a pareta ia te dar alguma vantagem? É, puta com medo Hum E aí Tô esperando E lá Um descendente dos Aesir Derrotado pela vengada Mas que Aaaaa Aaaaa Aaaa Isso foi legal Hum Eu sinto a sua frustração, sabe? É muuuuuito gratificante O que foi agora? Balance ainda das aeroxas É, não rola o R3 não vou lá não aí cuidado são braçadeiras novos ou eu vou aprender a encontrar um e aí oi 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 não não posso apertar um trem ah não consegui conseguir se você me acertou mesmo se você não rendeu porque dizia taxas oi 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 Vai! Se acertou em uma vez, é só tacar na hora certa! Você ataca de nenhuma parte! Agora sim! A armadura de um deus! Para com ele! O bebê mais goste! Tá! Para com ele! Minha vez! O que é? O que é? Vai, vai, vai. Agora vem de matar. Nossa, quase que ele me mata por conta disso. Tá aqui do vizinho aí. Só teve isso. Tá bom, tá bom, para! Chega! O que tá pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não. Você tá querendo me poupar por, por pena! Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar. Tá me lembrando muito com ele. Acho que o aviso não vai adiantar. Ah, você acha que pode ir embora assim? Não, não é assim que funciona. Você não pode decidir o meu destino. Não, não, não. Você tá morto. Teuzinho! Como eu venho tá lascada, velho? Caralho! Caralho! O que é que é isso? O Maralto do Ragnarok Agora vem devagar Eu vou achar nesse sim E bater na cara dele E até ficar em carne fio Só um de nós dois vai sair fio E pode apostar que não vai ser você Para com isso Como ouço Tentar me esvoupar Coloquei duas vezes Uia Problema Droga Droga Dois vezes Droga 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 Merda Hum Quebrou a postura Ele fez 3 vezes isso mano É Do 3D é sacanagem Ah, tá atendido a churrasco. Isso tá além da sua capacidade. Tem que fazer um milagre dali. Tava atendido a menina. Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zai-Zi. O arauto do Ragnarok. Eu vou achar o mesticinho e bater na cara dele até ficar encarnificado. Para com ele. Só um de nós dois vai seguir vivo. E pode apostar que não vai ser você. Eu tô de saco cheio. Não ficar bem. Eu vou achar que não vai ser você. Eu não posso achar que não vai ser você. Nossa, até o Mimic caiu no processo. Perita zoou tudo, mano. Volto. Kratos, isso foi. Nós estamos destruindo o destino, ou é o contrário? Vamos lá. 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 Vamos lá.